Se você pegou algum cliente que foi excluído do MEI por débito, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer que o cliente volte de novo a ser MEI, pagar aquela guia mensal de forma fixa. Sim, é possível e eu vou mostrar pra você hoje aqui na prática. Então seja muito bem-vindo, descomplicador e descomplicadora. Me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou especialista no Simples Nacional e no MEI. Então vamos lá, vou mostrar aqui na prática como é que se faz essa opção pelo CIMEI. E lembrando que esse mesmo passo a passo serve pra empresa que não é do Simples Nacional, que nunca foi MEI, mas é uma empresa que começou a perder o faturamento e quer pagar como MEI. É possível? É. Então a gente tem o prazo até dia 31 de janeiro pra qualquer tipo de empresa consiga optar pelo CIMEI, que é igual ao MEI, né? O CIMEI que é o Simples Nacional do MEI, que faz com que a empresa pague aquela guia fixa. 5% do NSS mais o ISS e o ICMS dependendo da atividade. Então vou mostrar aqui na tela como é que faz. É claro que existe uma gama de pontos que a empresa precisa se adequar pra estar como MEI. Por exemplo, a natureza jurídica tem que ser empresário individual, não pode ter débito. Então a grande maioria dos clientes aí de vocês muito provavelmente receberam o termo de exclusão do MEI, é do Simples Nacional, no ano de 2023. E tá vendo se consegue voltar. Muita gente não viu, peguei um monte de clientes. Isso aqui é o exemplo de um cliente que veio pra mim que ele não viu, não sabia disso. Realmente a Receita Federal não avisou, não fez nada. Cabe a nós contadores avisarmos aos clientes, tá? E aí beleza, o cliente tá devendo, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vem aqui no site do Simples Nacional. Lembrando uma coisa, se o cliente de vocês não é optante pelo Simples, tá? Por exemplo, se o MEI for excluído do Simples, então ele não é optante. O que vocês primeiro têm que fazer? Primeiro vocês têm que vir aqui nessa opção da aba do Simples Nacional. Então vocês vão clicar em opção e colocar aqui, solicitação de opção pelo Simples, tá? Então se uma empresa tá vindo do lucro presumido ou é em 100,5 e foi excluído do Simples Nacional, a gente não tem como solicitar a opção pelo Simples Nacional antes de fazer a solicitação de opção pelo Simples Nacional. E eu já fiz uma aula aqui, tá? Explicando como é que faz essa solicitação de opção pelo Simples Nacional. Então corre lá pra assistir essa aula, tá? Corre lá, vou deixar o card aqui pra vocês pra assistir essa aula primeiro, pra depois voltar aqui de novo e ver a opção pelo Simples Nacional. Então primeiramente, tem que solicitar a opção pelo Simples Nacional. E aí você pode fazer com acesso com certificado digital ou código de acesso, beleza? Vamos dizer que você já fez essa solicitação de opção pelo Simples Nacional. Pedro, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? E eu já vou falar pra vocês, inclusive, depois do passo que eu for falar, tem um ponto muito interessante que vocês precisam ficar atentos pra que vocês não paguem a mais do que deveriam pagar. Na teoria tem que pagar, mas pra resolver logo esse problema, tem algo que vocês podem fazer e devem fazer, que eu vou explicar lá no finalzinho. Mas antes, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, me ajuda a te ajudar aí. E vou pedir também pra você ajudar o canal a crescer cada vez mais. e eu sempre estar trazendo conteúdos pra vocês, assinando aqui o canal, se tornando um membro. Se torne um membro, R$7,99. Vocês vão gastar por mês pra ter acesso a aulas complementares. Aula dos meus treinamentos, eu pego e coloco aqui pra vocês. Dou planilhas de apuração de Simples Nacional, planilhas de controle de MEI e dou desconto de 20% pros meus treinamentos. E tem um monte de outras coisas aí. Inclusive, agora, pro ano de 2024, a gente vai fazer um encontro ao vivo, tá? Na plataforma Meet, não é pelo YouTube, é no Tete a Tete. Todos os membros do canal vão ter acesso juntamente com meus alunos lá da minha Academia Contábil. Então, se torne membro, clica aqui e ajude a te ajudar. Ajuda o canal, tá toda semana trazendo conteúdo top. Acredito que não tem outro canal que faça um conteúdo igual esse aqui que eu tô fazendo pra você aí. Então, vamos lá. Se torne membro, deixa o like pra divulgar esse canal pra mais pessoas e se inscreva também, beleza? Então, ótimo. Vamos lá. Fizemos a primeira parte. Agora, vamos pra segunda. Você vem aqui, ó. CMEI. Opção pelo CMEI, tá? E tem aqui, ó. Solicitação de enquadramento do CMEI. Você vai fazer o acesso ou com código de acesso ou com o certificado digital, tá bom? E aí vai aparecer essa tela aqui pra vocês, ó. Solicitação de enquadramento do CMEI. Primeiro, tem a declaração de não impedimento. Você vai ler. Declaro sobre as penas da lei. Preencher as condições para ser considerado microempreendedor individual MEI. E não incorrer em qualquer das situações impeditivas ao ingresso do sistema de recolhimento em valores fixos, mensais, abrangidos, né? Pelo Simples Nacional CMEI. Prevista a lei e tal, tal, tal. Ou seja, tem que cumprir todos os requisitos. Porque você pode colocar aqui e não tá cumprindo. E depois você pode ter um problema, né? O cliente pode ter um problema muito grande aí. Então, primeiro ponto. Não pode ser impedido, né? Não tem nenhum impedimento ao CMEI, tá? Como eu já falei pra vocês, o principal faturamento do ano-calendário anterior. 81 mil e a natureza jurídica empresário individual. E a natureza jurídica você vê no cartão de CNPJ. Tem lá o cartão de CNPJ. Natureza jurídica tem que ser empresário individual. E atividades também, né? Existem várias atividades que não pode se enquadrar no CMEI. Beleza? E não pode dever. Então, por isso que primeiro a gente tem que fazer os parcelamentos, quitar todos os débitos pra conseguir voltar para o CMEI, tá? E aí, aqui, a tabela de ocupações. Você vai escolher tabela A ou tabela B. Tabela B é para os meios caminhoneiros. Então, a gente vai utilizar aqui tabela A, tá? E aí, a gente vai ver todas as atividades que tem lá naquele CNPJ do MEI que você tá fazendo. Você dá uma olhadinha lá no CNPJ e coloca todas as atividades aqui. E aí, vai carregar. E pronto, ó. Botou aqui, ó. A solicitação de opção pelo CMEI ficará aguardando o resultado de análise total. Por favor, consulte o resultado dessa análise a partir do dia 17 do 2 de 2024. Então, olha o problema. Saiu do MEI agora, não consegue voltar em janeiro. A solicitação, ela vai ser deferida até a partir do dia 17 do 2. Então, tem que esperar esse prazo pra gente poder ver se tá ok ou não. E lembra pra vocês que eu falei com a cereja do bolo que vocês precisam ficar atentos, tá? É agora que eu vou passar pra vocês aqui. Mas, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Tô trazendo uma aula incrível pra vocês aqui sobre esse assunto. Imperdível. Tá bom? Qual que é a malícia que vocês precisam ter? Lá, quando vocês vão fazer a solicitação pelo Simples Nacional, na primeira aba, no primeiro ponto que eu falei pra vocês, automaticamente aparece todos os débitos que a empresa tem que pagar, tá? Esse é um ponto. Ela vai falar, ó, você tá impedido de entrar no Simples Nacional por esses débitos aqui, tá? Por que que é fundamental a gente fazer isso primeiro? Fazer a solicitação de opção pelo Simples primeiro, antes de pagar todos os débitos. Antes de quitar tudo. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui de um cliente meu, tá? Pra vocês terem ideia disso que eu tô falando aqui, ó. Esse cliente aqui, por exemplo, eu vim consultar os débitos dele, que ele falou que foi excluído, tal, tal, tal. Eu vim aqui no site fazer a consulta. Então, eu comecei a consultar, por exemplo, eu pego o ano de 2022, tá? Com débito aqui na Receita Federal ainda. Mas o débito, por exemplo, de 2021, aparece isso daqui, ó. Que o débito dele foi pra dívida ativa. Então, esse cliente, ele tem débito na dívida ativa desde 2021, 20 e 19, tá? Tá em 2019, 20 e 21, todos os débitos dele foram pra dívida ativa. Lembrando que a dívida ativa, ela bloqueia o CPF. Então, pode ter muito problema. Esse cliente, ele veio com o CNPJ bloqueado dele, né? Só que aqui, quando o débito vai pra dívida ativa, é separado o tributo, né? Tem o NSS, que vai pra União, que é a Procuradoria. E o ICMS, que é do Estado, foi pro Estado dele, que é do Maranhão. E o ISS, que é municipal, foi pro município, que é São Luís. Então, teoricamente, aqui a gente já tem três parcelamentos pra fazer. O INSS, o ICMS, o ISS. Mais o parcelamento lá dentro do Simples Nacional, tá? Então, são quatro parcelamentos que a gente deveria fazer. Então, se eu fosse afobado e fosse tentar quitar logo isso tudo aqui pra conseguir fazer a opção pelo ICMEI, olha só o que aconteceria. Claro, que o tributo, ele tem que ser pago. Tá devendo? Tem que ser pago. Só que é muito mais trabalhoso isso daqui. Às vezes demora o tempo e passa o prazo de fazer a opção pelo Simples Nacional. Quando eu solicitei a opção pelo Simples Nacional, o sistema, ele mostra o que que tá impedindo o cliente de ir pro Simples Nacional. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que, quais são os débitos que impediram de verdade o cliente ir para o Simples Nacional. Olha, aqui são os débitos que, quando eu fiz a opção pelo Simples, o sistema mostrou pra mim aqui. Então, o sistema, quando eu fiz a opção, ele me disse aqui, Pedro, o que que tá impedindo esse cliente de entrar no Simples Nacional? O que que tá impedindo? Falou os Simples Nacionais, que estavam lá dentro, tá? Isso aí não tem pra onde correr, ele vai ter que pagar, tá? De 2021 pra cá, tá? Tá lá, ó, pá, 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 certo? Tem um da ICMEI multa também por atraso, tá? Que ele não pagou as declarações anuais, tá? Não pagou 18, 19, 20. Tem que fazer e pagar 3 multas. E mais a de 2021, mais... Aqui a de 2021 e mais a de 2022 que a gente vai ter que fazer ainda, certo? E tem o débito na dívida ativa, tá? O débito que tá com valor alto lá, que foi pra dívida ativa. Mas, os débitos que foram pro Estado e pro Município não são débitos passíveis de impedimento. Então, não necessariamente eu vou precisar fazer 4 parcelamentos. Aqui eu só vou fazer 2 parcelamentos. Um da dívida ativa normal, da Receita Federal, e um parcelamento do Simples Nacional. Então, é algo que é muito mais prático, tá? Muito mais simples. Então, primeiro, antes de quitar tudo, faça esse pedido. Que aí vocês resolvem e depois correm atrás dos outros. Porque o débito nunca vai sumir, ele vai ser cobrado. Tem que pagar. Não tô dizendo pra não pagar. Vai ter que pagar. Mas, façam isso aqui pra ocorrer logo opção. Porque tem um prazo, né? Tem a dívida de 31 de janeiro. Então, se não passar desse prazo, e às vezes, quando a gente vai resolver com Prefeitura e Estado, demora pra caramba. E pode ter um problema muito grande aí, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. O vídeo ficou longo, mas era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Um vídeo bem completo, pra vocês não terem problemas, tá? Se você que tá vendo esse vídeo aqui, for um empreendedor, for um MEI, e tiver dúvidas, precisa fazer o parcelamento e tudo mais, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o link aqui do meu escritório. A gente faz esse tipo de serviço. E você que é contador e tá vendo esse vídeo, é claro que isso aqui tudo tem dentro do nosso treinamento Descomplicando o MEI e Descomplicando o Simples, né? Dentro da nossa academia contábil, né? Que tem todos os treinamentos. Tem Descomplicando o Simples, Descomplicando o MEI, tem tudo. Se você quiser fazer parte, dia 22 agora de janeiro, a gente vai abrir uma nova turma da nossa academia. Vou deixar o link aqui também embaixo, pra quem é aluno, pra estar estudando comigo, tá bom? Então, já me ajude, hein? Deixa um like, se inscrevam, bota o valeu aqui, dando uma contribuição pra gente. Ou se torne membro pra ganhar alguns benefícios aqui do canal também. Me ajude a te ajudar agora no ano de 2024, vai ter muita coisa interessante pra você. Então, muita gente pediu esse vídeo e o vídeo tá rolando aqui pra você, sem nenhuma frescura, na prática, pra você aprender tudo como fazer a solicitação pelo Cimei. Valeu? Beleza? Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.